Essa Coisa Boa E a Fera que eu trouxe pra te amar Se a entrega nega ser inteira ainda Por favor, amor, não desanime Essa dor por dentro me comprime Meu corpo é uma fogueira, vem teimar Vem, vamos voar pro leito Vem arraiar meu peito Me arranque o coração Vem, oh, vem sem pudor nenhum Vulgar e tão comum É não morrer de amor Sem antes e depois Pra que amanhã não se arrependa E diga, eu pude amar e não amei Abra a boca, abraços e me prenda Que nos seus espaços eu serei Elétrica e centelhas de paixão Quando sobre a maciez da cama Eu quero essa mulher que diz que ama Deslizando solta em minhas mãos Vem, vamos voar pro leito Vem arranhar meu peito Me arranque o coração Vem, oh, vem sem pudor nenhum Vulgar e tão comum É não morrer de amor Sem antes e depois Tem, tem sem pudor nenhum Vulgar e tão comum É não morrer de um outro Sem antes e depois